Com Pózinhos de Perlimpimpim, a história vai começar assim. Um bicho estranho. Olha que ao olhar olhando, encontrei um bicho estranho. Quase parecia um ovo, gordo em cima, embaixo magro. Tinha no alto os dois pés, entre eles um longo rabo. Dos lados, as duas mãos, de dedos bem esticados. Em vez do umbigo, o nariz e os bigodes recortados. Os dois olhos mais abaixo, redondos, sem sobrancelhas. Para completar o quadro, sentava-se nas orelhas. Era impossível dizer que estranho o bicho seria. E ao dar a volta ao conto, era um rato, só podia. Mas um raio que caiu, deixou-o desorelhado. Com medo, fechou-lhe os olhos, muito, muito bem fechados. O nariz, levou-lhe o vento e o bigode de seis pelos. Também lhe levou os braços, as mãos e até mesmo os dedos. Tanto, tanto medo teve, que ficou sem pés nem rabo. E acabou tal como um ovo, redondo, liso e pelado. E ao dar a volta ao conto, um bicho estranho. Vitória, vitória, acabou-se a história.